No hospital que Cauã está internado, a movimentação de parentes foi pequena. Nas redes sociais, a assessoria de Kleber e Cauã divulgou uma nota falando que o pedido de ajuda que estava sendo compartilhado na internet para pagar o tratamento do cantor é um golpe. Que a informação é inverídica, alertou aos fãs e amigos. Na última segunda-feira, Cauã teve uma melhora e foi transferido de um hospital do setor Bueno para outro no setor oeste, em Goiânia, como mostra esse vídeo. Ele começou a sentir sintomas da Covid-19 no dia 7 de agosto. No final de semana, piorou e foi levado para a UTI. Com certeza você vai sair dessa. Em breve a gente vai estar nos nossos palcos, fazendo os nossos shows, que é o que a gente mais ama. E o que você mais ama fazer, com certeza, é cantar. E eu te espero aqui. O cantor Kleber, que faz dupla com Cauã, só está falando do caso através das redes sociais, porque com a esposa grávida, está evitando mais ainda a contaminação. O irmão de Cauã, que é médico, se recuperou recentemente de coronavírus. O pai e a namorada do cantor também testaram positivo, mas não precisaram ser internados. Segundo os médicos, Cauã vem apresentando melhora. Isso pode ser comprovado através de exame de tomografia, que mostra um menor comprometimento dos pulmões. Apesar disso, o estado de saúde ainda é preocupante. A gente fez a tomografia, o nível de comprometimento do pulmão, que era de 70% a 75%, graças a Deus baixou para 60% a 65%. Ainda é grave, ainda tem muito comprometimento, ainda precisa de cuidados intensivos. A gente tem que ficar com muita cautela, porque essa doença é uma doença perigosa, mas a evolução, graças a Deus, tem sido satisfatória. Todos os dias, artistas famosos como Simone Simária, Gustavo Lima, João Bosco e Vinícius e João Neto e Frederico deixam mensagens de apoio nas redes sociais do cantor.